O futuro é um pouco mais distante, de 5 a 10 anos. A gente tem as principais plataformas, a pioneira, que é o HoloLens da Microsoft. É um aparelho com muitos sensores, tem muita tecnologia, então ele é bem caro. E mesmo assim, a solução não está com uma usabilidade ainda como a realidade virtual está hoje. Está muito mais bem resolvida. Então, os estudos mostram que vai ser uma tecnologia que vai ter muito mais usabilidade, muito mais relevância, vai resolver mais problemas, vamos dizer assim, do que a realidade virtual, porém está um pouco mais distante. Entendi, eu achei legal que você levantou um ponto, que foi o preço, certo? Você falou que o HoloLens é muito caro, mas realidade virtual é caro? O que exatamente é realidade virtual? Vou deixar o Luiz para responder. Bom, realidade virtual, qualquer um pode inventar um conceito. Você estava lembrando bem, a gente estava batendo papo, se você está renderizando uma imagem na tela, aquilo já é uma realidade virtual, tecnicamente falando. Então, assim, eu tenho uma ligação um pouco mais com a parte de criação e a parte de design. Particularmente, eu acredito que, principalmente na realidade virtual, a gente está falando muito de experiência. Então, a gente está criando uma experiência, como se você fosse um designer de experiência, mais do que um game designer ou alguma coisa parecida. realidade virtual, para mim, tem muito a ver com capturar os sentidos. Então, quando a gente está falando de um óculos, que a gente tem hoje em dia, a gente está mais próximo, a gente está capturando o quê? O sentido da visão da pessoa, da audição, e está com competência, porque a gente está privando ele da realidade real. Então, eu estou deixando de enxergar vocês aqui, para enxergar outra coisa, que me dá um senso de imersão, e a mesma coisa com o áudio. Para mim, isso é realidade virtual. Então, aí já vai... Que é capturar os sentidos, né? Ele já vai ter uma visão, um formato diferente do que é a realidade aumentada, que vai querer interferir com a sua realidade. Você não quer desligar, você não quer fazer uma imersão para uma outra coisa. E aí, conforme a gente consegue inserir outros sentidos, Então, dar um pouco do feedback táctil na experiência, isso dá uma imersão muito profunda. E quando você consegue fazer isso com competência, com qualidade, a pessoa está entregue àquela outra realidade que você propôs, que você criou, e ela está desligada da nossa mesmo. Isso acontece no sentido fisiológico mesmo. No cérebro, esses impulsos estão chegando em um outro lugar, a gente pode tomar como exemplo essa experiência de um simulador, né? Que eu contei para vocês, para ajudar no tratamento de medo de voar. Então, a gente fez em parceria com o Instituto Especialista em Fobias, aqui no Brasil. E como que a gente pode pensar que a pessoa vai estar exposta ao medo dela real, se ela tem total consciência que ela está no consultório? É muito maluco isso. E como que a coisa realmente funciona e é tão eficiente? Porque o cérebro, ele lida com esses impulsos num nível mais primitivo. Então, não dá tempo de você, quando você está de frente àquela realidade, você ficar tranquilo e falar assim, não, calma, é só um simulador. Você está reagindo com aquilo. Então, sempre que você consegue manter essa integridade, que a gente chama de presença, no mundo da realidade virtual, então, enquanto a presença está mantida, você está nesse outro lugar, é uma realidade virtual. Assim, é um jeito mais conceitual, mas eu acho que tem muito a ver com essa coisa dos sentidos. Eu geralmente comento que eu acho muito engraçado, porque para o meu irmão, o Counter Strike era realidade virtual. Ele ficava com dois dedos no nariz dele da tela e se alguém espirrasse, ele dava um soco, falando, pô, não me distrai. Ele estava totalmente lá dentro. Academicamente, é uma realidade virtual. Mas o que a gente vê hoje é essa segunda vinda. A gente está falando desses HMDs de nova geração, os headsets novos, que eles têm uma tecnologia de imersão tão grande, que provavelmente é que quem ainda não assistiu um vídeo de alguma pessoa gritando desesperadamente ou tomando um tombo com um capacete de realidade virtual. Todo mundo deve ter assistido. Tem até o caso do cara jogando The Climbing, que ele tenta pegar e ele escorrego e dá de frente no chão, porque ele acha que ele está caindo. Isso é o sensacional hoje da realidade virtual, é isso, é o senso de presença. E aqui, por exemplo, da plateia, quem trabalha com jogos? Quem está querendo saber só de jogos aqui? Não é tanta gente, certo? Ou seja, realidade virtual, o impressionante é que quando você experimenta, aquilo é como se a sua cabeça abrisse e você fala, cara, é a realidade, é só virtual, mas é a realidade, dá para fazer tudo. Dá para fazer treinamento, dá para fazer vídeo, dá para fazer storytelling, dá para fazer uma quantidade impressionante de coisas. E acho que essa é a palavra que se falou, que é a chave, é a presença. Você precisa se sentir presente lá. É isso que quando a gente desenvolve a realidade virtual, a gente tem que entender, o objetivo é se fazer presente lá. E tem algumas técnicas para isso. Conta alguma delas, Tiago, para a gente. Bom, primeiro que você, com o óculos, você já tem a visão da sua cabeça, então é como se você estivesse lá. Então, isso já é o primeiro feedback, que é diferente de você mover um analógico num gamepad, por exemplo. E aí, a gente sabe que é um mercado que ainda não existe um padrão. Tem uma série de dispositivos que estão sendo desenvolvidos, cada empresa está atirando para um lado e ainda a gente não sabe qual vai ser o padrão da indústria. O que a gente sabe é que o capacete, o óculos, para te dar essa visão do mercado de uma realidade virtual, é necessário, por causa dos sensores e tal. E é lógico que vai existir uma convergência entre realidade virtual e realidade aumentada. Mas são vários sensores. Então, hoje você tem o movimento da cabeça, aí você pode pôr um feedback tátil nas suas mãos, com luvas. Hoje em dia, os óculos têm Humble, que é um feedback que dá uma tremidinha. Isso já é um primeiro feedback para você, por exemplo, saber que você está tocando em alguma coisa. Aí já estão começando a mapear os seus olhos para saber se você está querendo focar em um determinado ponto ou outro. Isso é bom porque, para uma experiência social, esse contato visual, eu estou olhando para cá, mas eu estou olhando para lá, isso é bem importante. E cada vez mais esses novos sensores vão chegando. Aí tem, como eu falei, várias soluções. O Vive tem aquele sensor que você pode pôr em qualquer objeto, num bastão de beisebol. Já tem gente fazendo a experiência de colocar isso nos pés. Aí você tem mãos e pés. E aí, cada vez mais... Não que isso vá se aproximar do Kinect, mas o Kinect é só mais uma forma de input para tentar resolver essas coisas. O que eu acho interessante que você está falando aí é basicamente os níveis diferentes que a gente tem hoje de equipamentos de realidade virtual. Quantos de vocês aqui já experimentaram o Cardboard? Uma galera. O Vive? Já é menos. O Constant? Já são ainda quase os mesmos do Vive, mas é verdade. Olá, Lens. Quem aqui experimentou? Os mesmos do Vive. Basicamente é, quem sabe o que significa 6DFO? Só o Fábio. Vou fazer o Fábio. Alguém leva o microfone para esse garoto explicar o que é 6DFO, por favor. Você tem 6 graus de posicionamento onde você consegue se movimentar para frente, para trás, para o lado, para o outro, entortar para os lados, para baixo, para cima. Quer dizer, todos os graus que a gente tem no mundo real emulados com sensores. Por exemplo, realidade virtual no celular não tem ainda isso porque você não consegue, por exemplo, mapear a posição do celular aqui, tipo, para frente, para trás, para o lado, para o outro, só nos eixos que o celular, os sensores do celular, basicamente. Você está querendo dizer que com 6DFO eu posso andar na realidade virtual, que é a coisa que Cardboard, Gear VR, não te proporcionam hoje, basicamente. E você acha, Amiston, que isso daí é um fator que pode ser chave para a gente realmente poder experimentar ainda um novo nível de realidade virtual? O que você pensa no futuro sobre esses tipos de tecnologia, etc e tal? Já tem uma tendência que todo mundo está indicando na indústria de enxergar que o objetivo final, como solução para a realidade virtual é você ter algo independente. Então, hoje a gente vê que as plataformas dedicadas, que é você ter um computador muito bom rodando e apenas alguns dispositivos de visualização, input, output, é a melhor opção porque você tem muito processamento ali. Mas a gente já sabe que isso é muito pouco prático. Então, o quanto antes a tecnologia permitir, todo mundo, o mercado vai querer migrar para uma solução completa onde você tem tudo o que você precisa dentro do próprio óculos, por exemplo. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar por bastante tempo, quem está mais no lado técnico aí, porque a gente precisa de muito processamento para entregar uma experiência próxima do que a gente quer. e a gente lida com várias restrições técnicas hoje em dia, de temperatura do dispositivo, consumo de bateria. A performance tem que ser muito alta porque senão a gente vai ter uma quantidade de quadros por segundo muito baixa e isso vai comprometer o conforto da experiência. Então, o que significa isso? Vai ser difícil a gente conseguir colocar aquela performance que hoje em dia você precisa de um computador mesmo de ponta dentro de uma coisa tão confortável que você carregue com você, pelo menos no seu corpo. E acho que é isso. Eu gostei muito do que uma coisa que ele falou, tendência de mercado. Acho que todo mundo aqui deve estar curioso. Realidade virtual, legal, a gente sabe, é uma hype, está todo mundo falando sobre isso, todo mundo que experimenta aparentemente gosta. Quem não gosta, particularmente vou dizer, não experimentou a coisa certa. Só questão de tempo. Experimente de novo. Ele falou que é papo de vendedor de droga. Eu não vou... Tá, tudo bem. Vou dizer que é quase com a cocaína essa coisa. Muito bom. Realidade virtual, não o que é cocaína. Mas bem. Agora, o que eu acho que é interessante é a gente discutir exatamente isso. Mercado. Existe um mercado para a realidade virtual? o que vocês imaginam no sentido de números positivos, de dar para fazer dinheiro? Dá para a minha empresa investir em VR? Quanto custa para se investir em VR, para fazer algo em VR? Acho que são questões que param na cabeça de todos nós. Tiago, você tem alguma ideia de números hoje, por exemplo, de mobile VR? Sim. Bom, a gente trabalha com isso, a gente tem que pagar as contas. Enquanto a gente fica em laboratório, não tem conta nenhuma sendo paga. Então, a gente tem que ficar atento a esses números que é a base instalada. E nesse ponto, mobile, bate qualquer plataforma de qualquer fabricante de console, coisa do tipo. Até mesmo de desktop e tal. E isso a gente tem que ficar bem atento. É lógico que sempre você precisa pensar em uma plataforma primária, para que você possa tirar proveito de todas as features que aquela plataforma te oferece. Então, se você pensa em um jogo que tem que ser relevante, funcionar de uma forma correta no mobile, quando você levar essa experiência para o desktop, pode ser que ela tenha features que as pessoas esperam algo a mais. se você faz o contrário, é complicado também, porque você tem esses sensores de movimento e aí no celular você não tem. Por mais que agora a gente tenha controles, ele não tem os seis pontos de posição que tiver essa liberdade e aí você não vai ter a mesma experiência. Então, tudo depende de você pensar no conceito, olhar para o mercado e tentar fazer, alinhar tudo isso. o importante é ficar sempre atento à tendência, porque as coisas mudam muito rápido, a gente teve essa primeira geração de realidade virtual, a gente já sabe o que está vindo e até nós três estávamos aqui na GDC em São Francisco, então, deu para ver bastante coisa do que está sendo feito lá, portas fechadas, eles abrem para a gente experimentar um pouco e é muito claro que não existe, como eu falei, não existe uma coisa padrão, mas dá para entender que o pessoal está olhando muito para esses tipos de sensores que são os tal inside-out tracking, que é o que o Hololens faz, que ele mapeia o seu ambiente para que você possa ter essa liberdade da sua experiência, porém, não são sensores externos, são sensores que estão internos do seu aparelho e isso te dá essa percepção de ambiente. Então, isso está hoje em devices como Hololens, que são super caros, mas está vindo uma nova safra de dispositivos mobile com esse tipo de sensor. Isso vai ser bem legal porque vai ser possível não só mapear o ambiente, por exemplo, mas como, por exemplo, as suas mãos, que é o que o Leap Motion faz, que é um sensor externo hoje, que como o Tango, que já vem embarcado em alguns dispositivos, vai ser possível fazer esse tipo de leitura. Então, isso é um pouco da tendência. E aí, qualquer outro dispositivo de hardware vem para complementar a experiência, mas se for olhar para o mercado, sempre é bom olhar para isso, para que o seu produto que você está desenvolvendo hoje seja relevante para os devices que estão por vir. Porque se pensar em base instalada hoje, talvez não, você talvez não tenha nenhum retorno do seu investimento. Entendi. Mas hoje eu ouvi dizer que a base instalada de Gear VR já está em torno de 8 milhões, é isso? Sim, esses são os números que a gente ouve, porém, tem sempre que ficar atento, porque a gente sabe que a Samsung é uma empresa pequena, só que nem todos esses Gear VR que estão no mercado, eles estão em atividade, porque a Samsung oferece um bundle que você compra o aparelho e ganha o óculos e a gente sabe que a gente consome porque a gente está trabalhando com isso, mas a gente sabe que tem muito óculos ali, que nem o Wii U, meio empoeirando um pouco. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Agora, por outro lado, em uma área de jogos, a gente vê também muita utilização de VR. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Legal. Até eu acho que é uma boa oportunidade, a gente tem a intenção de ouvir de vocês, porque senão também a gente entra aqui num papo muito técnico e realidade virtual e aumentada é uma coisa que é muito ampla para a gente olhar só para isso. Então, até eu estar vendo aqui a quantidade de pessoas que trabalham com game ou técnica, pela natureza do festival, eu acho que a gente pode ter outras demandas aí, então seria legal vocês trazerem perguntas a qualquer momento. E aí, isso tem bastante a ver com o que você perguntou, conecta com isso, porque a gente está muito no começo da realidade virtual. E é engraçado, porque até pouco tempo atrás a gente estava analisando a indústria de games enquanto linguagem, enquanto mídia mesmo. e a gente entendia o quanto que games estavam engatinhando como indústria, o que é muito louco pensar agora. Mas a gente, olhando para o cinema, a gente via quantos anos levou para o cinema adquirir uma linguagem própria e falar assim, isso é cinema, isso não é um teatro de alguma forma objetado num lugar que não é onde está acontecendo a peça, não é só uma colagem de outras coisas que já existiam, ela de fato nasceu como uma nova mídia, forma de arte. E os próprios games estão engatinhando ainda com isso, a gente tem, sei lá, 30, 40 anos de indústria e a gente agora começa a encontrar um pouco de uma linguagem própria que é diferente do que a gente simplesmente vê assim, isso aqui é um filme interativo, a gente começa a explorar umas coisas um pouco diferentes. E aí de repente vem a realidade virtual, então isso é muito, muito novo e eu não tenho a menor dúvida que essa situação que a gente está tendo aqui em poucos anos vai ser muito engraçada, porque são três caras que vão dar o melhor para vocês do que a gente tem de prática, experiência no dia a dia, só que numa fase embrião mesmo da história. Então, isso vai crescer tão rápido e vai ser um movimento tão disruptivo, porque se os games já mudaram completamente a regra de contar a história porque você traz a interatividade, na hora que você traz a imersão com a realidade virtual, aí é uma outra conversa. Então, é mais fácil até a gente construir isso junto, o que a gente pode imaginar de realidade virtual. Então, o que a gente já sabe que está acontecendo? Está até aplicações fora entretenimento e indústria adulta, que sempre puxa o barco. Então, a gente tem aplicações para a saúde, então, eu contei um pouquinho aqui de um caso para tratamento de fobia, tem muitas coisas nesse campo sendo feitas, tanto num nível psicológico, de você expor as pessoas em algumas situações sociais, como em coisas mais óbvias, mais físicas, então, você está lidando com vertigem, com fobias mesmo. Parte de treinamento, treinamento técnico, então, você lembrou bem, a parte cirúrgica, por exemplo, você tem um campo muito grande de treinamento para a pessoa adquirir um aprendizado que vai ser vital fora. E, mesmo o que a gente já está oferecendo para as empresas aí fora, que é treinamento, vamos dizer assim, também tem, acho que, os dois lados. Então, tem um caso nosso que a gente vem desenvolvendo treinamento de vendas, então, você consegue ter um facilitador dentro da realidade virtual que incorpora diversos possíveis clientes para treinar um promotor de vendas, como um treinamento técnico, por exemplo, onde você tem uma situação de segurança chave. Então, imagina um técnico, o desafio de uma eletropal para treinar situações de emergência, de segurança, um técnico de campo e ele tem que estar pronto para reagir muito rápido a uma situação que ele não viu em 15 anos, mas quando ela acontecer ele tem que reagir. Então, o quanto que isso facilita a vida de todo mundo se ele puder viver essa situação na realidade virtual, e se ambientar, se familiarizar com aquilo. E são alguns pontos só. Acho que a parte artística também é muito legal. Então, tem experiências muito legais que a gente já vê acontecer de você assumir o papel de um pássaro voando com uma estrutura totalmente própria, então, você não está mais sentadinho e tal, você está deitado controlando o seu voo. Tem uma experiência social muito interessante também que você tem duas, você tem um homem e uma mulher que podem se... topar ficarem nus durante a instalação e você tem uma câmera no óculos da outra pessoa e aí o que você vai ver? Você vai trocar de lugar. Então, você consegue observar o seu corpo como se fosse outra pessoa. Então, o homem vai olhar para si mesmo como se ele fosse mulher e a mulher vai olhar para si mesmo e vai se ver num corpo de homem, numa experiência simultânea. mas isso assim, é muita ponta da SBAG. A gente está começando a ver esse SBAG. Tem muita coisa para a realidade virtual. Uma coisa bacana de tudo isso que você falou é que foi feito um estudo e realmente jogos, entretenimento é só o quinto nicho, o quinto segmento que vai se beneficiar de realidade virtual aumentada. Mas esse mesmo artigo diz também que quem são os profissionais que vão prover todo esse conteúdo para todos esses segmentos. É quem hoje desenvolve jogos, porque é uma tecnologia interativa. Então, é bem bacana, independente de onde você está mirando, o conhecimento é quem desenvolve jogos. Legal. Eu queria perguntar agora alguém tem alguma questão, tem alguma dúvida? Nada? Curiosidade? Oi, oi de novo. Eu trabalho com games, tá? A gente faz campeonatos de esportes eletrônicos no mundo inteiro e a gente já vem aplicando realidade virtual, realidade aumentada em diversos eventos, inclusive usando plataformas próprias para transmitir 360, etc. A gente já colocou 25 mil pessoas simultâneas no maior plataforma. Eu queria perguntar para vocês qual é a dificuldade aqui no Brasil. Lá fora a gente consegue fazer muitas coisas e a gente tem uma comunidade muito engajada em volta disso. Aqui no Brasil eu sinto um pouco de falta, eu tenho que fazer as mesmas coisas que a gente faz lá, mas eu não tenho tanto engajamento. Cardboard no Brasil é acessível, mas não está muito disponível. Você tem o Gear VR da Samsung mesmo, que foi para vários donos de casa e não se usa, o que é uma triste realidade. Você tem óculos como o binóculos, que é feito de plástico que custa por volta de 100 reais, mas também não tem muita utilização no momento. O que está acontecendo aqui no Brasil e quais são os passos que vocês estão dando para mudar isso? Eu vou começar respondendo basicamente com uma problemática. Uma vez, a gente fez um orçamento, conversou sobre um projeto que era para fazer a transmissão ao vivo do box da Ferrari em 360 graus. Tem um problema no Brasil, que é legal, eu falei, a gente consegue fazer, mas a gente tem que ter um link de upload de um vídeo 4K. A gente não vai se dar o luxo de fazer uma coisa que é de baixa qualidade, mas para manter essa qualidade precisa de uma estrutura. Então, isso é uma primeira problemática que existe no Brasil. ainda algumas estruturas não estão muito preparadas para você fazer, por exemplo, transmissão ao vivo de um evento. Quissa hoje o pessoal faz a transmissão ao vivo num link de 1080. Então, imagina você transmitir um vídeo 360, é complexo. Existem problemáticas, por exemplo, equipamento. A VR Monkey, a gente lançou um projeto chamado Dinos do Brasil lá no Museu Catamento Cultural. A gente precisou de 25 óculos rifts para criar a maior sala de exposição permanente do mundo. Não tinha como trazer para o Brasil. A gente teve que virar uma importadora para poder comprar eles e trazer para o Brasil para disponibilizar para um público imenso. A gente teve, acho que em dois meses de projeto, mais de 3 mil visualizações. É uma exposição permanente, vai continuar lá para a comunidade. Então, existe um movimento principalmente do pessoal da realidade virtual tentando divulgar, tentando mostrar, mas ao meu ver existe uma problemática que o povo brasileiro, por incrível que pareça, é relativamente tradicional no sentido de negócios. Então, você vai vender uma realidade virtual, primeiro o cara vai te ouvir, vai achar que você falou TV 3D. E aí você tem esse primeiro impacto, você fala bem, cara, não, não é uma TV 3D, é outra coisa. E a gente, assim, minha experiência pessoal é, eu só fecho o negócio quando eu consigo colocar capacete de realidade virtual na cabeça do cara. E aí ele entende, nossa, então isso é muito legal, isso é muito bom. Então, você vê isso tomando um formato, a própria VRMOM que já está há dois anos e meio, então a gente já tem trabalhado muito com realidade virtual, muitas novas pessoas, a própria VRMOM entrou agora de cabeça, porque viu que é um negócio que vai acontecer, mas a gente tem um pouco desse delay, porque preço acaba ficando mais caro por causa de importação, etc e tal, e também mudança na mentalidade das pessoas de entenderem o que é a realidade virtual. E não simplesmente virar e falar, ah, eu vi uma montanha russa, e ponto, achar que é só isso e nada mais. Gé, funciona alguma coisa? Eu acho que também ao mesmo tempo tem muita oportunidade, porque quem você falou dessa base, das donas de casa, vamos dar um jeito dessas donas de casa usarem o Gear VR, essas máquinas estão lá. Então, só que a gente tem que ter alguns cuidados, então, por exemplo, a gente aqui sempre tem que estar atento que quando você vai desenvolver um produto, principalmente se ele for um produto e não algo sob encomenda, cai naquele dilema, vamos falar, a história do jogo brasileiro. A questão, fazer um jogo para o Brasil, tecnicamente, é o mesmo investimento que a gente tem para fazer um jogo, não vai ficar mais rápido, mais barato por ser um foco no povo brasileiro, no público brasileiro. Então, é mais interessante você sempre pensar nos seus projetos de uma forma que tenha um alcance global. Mas, falando sobre a questão dessa base no Brasil, então, pensar, o público, criar uma experiência, por exemplo, para o Cardboard, para o público brasileiro, provavelmente vai ser um projeto difícil de se justificar, a menos que ele tenha incentivo, que você não tenha essa base instalada. Se você pensar em um público mais amplo, internacional, já fica muito mais fácil. Mas, hoje em dia, a gente já consegue pensar em soluções que vão funcionar bem se você garantir que você está levando a estrutura para o cara. Então, é o que acontece na parte de treinamento. A gente não pensa em fazer uma solução para treinamento esperando que um promotor ou esperando que os funcionários já tenham um equipamento necessário para a realidade virtual. mas, como a gente está discutindo um orçamento e tal, a gente fala podemos pensar em alguns kits móveis que vão rodar o Brasil durante os treinamentos e tal, você orça isso e você garante a infraestrutura. Você resolve o problema dessa base instalada. Mas, eu acho que a gente tem que sempre se desafiar um pouco nessa história dessa base inativa. Você tem total razão, é uma coisa que a gente sempre se provoca num estúdio. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a oferta do conteúdo também. Me frustra muito ver que a grande parte das primeiras opções de conteúdo para a realidade virtual são muito limitadas. Todas elas estão falando de susto, de simulação de montanha-russa e mais medo e aí, de repente, tem um jogo de ação e você tem que matar um monte de zumbi. E o que a dona de casa que a gente falou vai fazer? Ela pode gostar disso também, mas assim, dá para você ter um espectro muito mais amplo de conteúdo. Então, às vezes, é por conta disso. Eu acho, eu tenho uma teoria que todo mundo que ganha lá o Gear VR junto com o celular o S6, o S7, o S8 no dia dos namorados, pelo menos uma vez ela deve ligar e colocar na cabeça. Pelo menos uma vez, antes de pôr no armário. Se nessa vez tiver uma coisa bacana, tiver, enfim, um conteúdo que conecte com ela, talvez ela já não engavete tão rápido. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que considerar. Eu acho que também tem que olhar um pouco para empresas que provém esse tipo de serviço. Então, uma coisa é você tentar criar uma estrutura para streamar alguma coisa, que é uma coisa complicada. E outra coisa é pensar em empresas que estão aí no mercado. A própria Vive está com um serviço lá de ticket. para você assistir, por exemplo, um show para ser lançado. Então, é uma oportunidade de você colocar um evento dentro da plataforma com uma base instalada grande já. Todo mundo tem um device adequado para consumir aquele conteúdo. Então, é muito novo. Dá para você desbravar ou dá para você tentar usar algo que já existe a seu favor. Desbravar é mais difícil. mas... Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu vi alguém levantando a mão. Eu estava curiosa quais são os outros quatro segmentos além de games que vão se beneficiar da realidade virtual. ela perguntou quais são os segmentos que vão se beneficiar mais que a realidade virtual antes dos games. Educação, treinamento, turismo virtual, que é mais uma. Bom, o pornô, acho que ele está acima da pesquisa já, é unanimidade. Eu esqueci o quarto ponto, mas todos esses segmentos eles é muito mais fácil de enxergar propósito para o que a realidade virtual resolve, em termos de experiência, do que os games, que é por entretenimento. Entretenimento é legal, sempre vai existir. mas quando você passa a resolver um problema de, como já foi citado aqui, a relevância desse nova mídia, então, é uma coisa bem bacana. Eu acho interessante citar, eu conversei com o Arbora, Gabo Arbora, ele é representante da ONU e ele tem um foco no desenvolvimento de experiências em realidade virtual para a ONU. Ou seja, entenderam que a realidade virtual é um meio extremamente empático. ou seja, em vez de você mostrar um vídeo, um documentário de uma criança na Síria ou como é um campo de concentração na Síria, eles resolveram fazer uma experiência em realidade virtual para passar essa impressão. É interessante, uma coisa que a gente sempre comenta é que quando você está usando a realidade virtual, você deixa de ser um espectador e você passa a ser um participante. É um meio que transmite uma emoção de uma maneira muito mais pessoal do que quando é uma tela. Principalmente porque você é livre de qualquer tipo de distração. Num filme de terror, eu estou com medo, eu posso dar uma disfarçada, olhar para cima, subir a cantar uma música e eu fujo daquele ambiente. Por um micro-segundo, eu sei que eu não estou lá, que aquilo não é de verdade. Em realidade virtual, apesar dessas experiências de darem muito sucio e terror, é interessante isso, que você não foge, você não tem escapatória, você está lá. E se você está vendo o documentário de como que é a vida de uma pessoa, um refugiado da Síria, vendo como que é o dia de alguém lá numa cidade em guerra, o impacto disso é muito maior. Então você vê que você consegue transformar a vida das pessoas através disso. É interessante isso, lembrei agora que a gente teve que fazer um experimento no museu antes de colocar essa experiência do Dinos do Brasil ativa porque a gente sabe que o museu que eu estou vendo recebe muita criança e tem essa problemática de quantos anos a criança pode experimentar a realidade virtual. E a gente teve um trabalho junto com o pessoal do museu, eles ficaram responsáveis pela maior parte disso e eles entenderam que crianças abaixo de nove anos não poderiam experimentar o Dinos do Brasil porque a situação é tão real para elas que elas passam a não discernir exatamente o que é real e o que não é. Então independentemente se está um dinossauro como se fosse uma vaca do lado dele só ali parado ele começa a ficar com medo e ele chora e ele tem esse problema que atrapalha a situação dos outros. Então eles tiveram que colocar acima de nove anos para experimentar o Dinos do Brasil. Isso mostra o poder que tem essa ferramenta na hora de você realmente transportar a pessoa para um outro ambiente. Isso é impressionante e a simpatia que você sente com o dinossauro, com o refugiado isso vai levar a uma nova e tem também o pessoal que fala também sobre que não dá para fazer mais cinema em VR. Em 360 você não tem mais enquadramento é mais como um teatro as coisas acontecendo ao seu redor o tempo inteiro que chamam a tua atenção e te fazem caminhar os olhos por um outro ambiente. Ou seja, está tudo sendo repensado nesse sentido. E isso é a coisa mais mágica porque a gente vem de uma indústria seja de entretenimento ou de cinema onde antes os filmes que tinham mais bilheteria tinham os efeitos mais legais. Hoje o efeito já não é o que tem a maior bilheteria. Então já ficou maduro só que quando chega uma mídia nova como essa tudo está tão no início e as possibilidades são tão incríveis a gente como desenvolvedor de jogos a gente já tem uma ideia incrível todo dia que vai mudar o mundo. Só que com a realidade virtual imagina isso potencializado porque nada foi feito. Então a gente tem ideias fantásticas a todo minuto. Qualquer conversa de café a gente sai com ideias fantásticas e todas elas possíveis todas elas que não foram exploradas. Então tudo que a gente vê é que a realidade virtual é uma coisa incrível que veio para mudar uma indústria há muito tempo sem inovação seja os videogames seja o cinema seja tudo a gente está sem mudança há muito tempo e a realidade virtual a realidade aumentada e tudo veio para dar essa coisa nova que as pessoas querem novidade a gente vê que a atenção da criança não fica mais no aplicativo ela fica transitando entre vários isso é o que? Isso é curiosidade então a realidade virtual trouxe isso e todo mundo diz que a realidade virtual já passou aquela curva de descrença que você como tem uma nova tecnologia por exemplo o Kinect vamos usar como exemplo você sabe que é um gimmick uma nova tecnologia que às vezes não tem aquela adesão e aí começa a cair a realidade virtual ela já já passou por esse ponto de ser desacreditado o pai da descrença é é que é desbilífero aí ela já passou então você vê empresas como Facebook Samsung Google Sony todas elas colocando muito dinheiro muitos bilhões então ninguém está esperando tirar nada desse dinheiro eles estão olhando para o futuro então já passou essa curva e a gente sabendo disso em terreno totalmente você na sua isso é muito bacana a gente está criando isso juntos queria contar duas histórias que você contou do museu a situação da criança não sei se você chegou a ter um caso um teste com criança que você percebeu que eles preveram que ela podia não discernir alguma coisa assim mas eu estava lembrando aqui eu lembrei de duas histórias que são legais uma aconteceu com a gente que foi durante o desenvolvimento desse projeto do tratamento de fobia que imagina assim que a gente estava isso era 2014 um ano desenvolvendo uma solução bem robusta ela envolvia robótica também para a gente ter as poltronas funcionando um longo tempo de desenvolvimento e aí claro que ia chegar um dia que a gente ia fazer um teste com uma pessoa que tem fobia e esse dia foi um dia muito emblemático porque foi um dia de emoções muito fortes porque claro você está com um projeto há tanto tempo e no fundo da mente ficava aquela coisa mas será que a pessoa vai comprar essa ideia porque ela sabe que está num consultório será que ela vai entrar em pânico e foi muito doido quando realmente essa experiência de você ver a gente teve uma voluntária praticamente sem treinamento ela estava com acompanhamento do terapeuta no microfone ela ouvia e a gente teve que interromper mais ou menos no início porque o fóbico ele pode ter a fobia disparada a gente inclusive reproduz o check-in o raio-x sala de embarque não só o avião e ela entrou em pânico e aí eu vi que todas as pessoas que eu conhecia que falavam que tem medo de avião elas não tem fobia elas tem medo de avião é outra coisa fobia é uma coisa muito severa e foi uma uma experiência muito forte porque eu estava muito sensível para aquela pessoa que eu queria desligar tudo e falar calma está tudo bem é só um simulador dar um abraço nela calma passou você está bem e tinha gente melhor ali do que eu para fazer isso nossos psicólogos claro mas ao mesmo tempo estava muito feliz falei uau funcionou então como que é essa história você faz a pessoa entrar em pânico você tem que ficar feliz mas que bom porque aí ela consegue aprender as técnicas que os médicos ensinam para vencer o medo dentro do simulador e depois superar na vida real que de fato está acontecendo e a outra história que me chamou bastante atenção eu vi lá na GDC esse ano a equipe de desenvolvimento do jogo do Star Trek estava contando como que está a experiência eles estão próximos de lançar e é um jogo que em geral a gente está de olho eu estou bastante curioso para ver o que vai acontecer porque ele já tem uma premissa multijogador então é um prato cheio o que eles fizeram eles recriaram aquela situação da ponte de comando e cada jogador assume uma daquelas funções estratégicas se você não tem a equipe completa o jogo ele preenche com alguns agentes inteligentes uns personagens virtuais e enfim muita coisa legal da fala desse projeto mas o ponto que eu queria contar eles foram fazer os testes e aí eles entre as pessoas convidadas chamaram algumas dos hardcore fans os trackers de verdade e eles não esperavam isso você está ali em um ambiente de teste querendo resolver as coisas e muitos deles quando colocaram e se viram ali na posição de capitão e dentro da ponte de comando choravam choravam copiosamente porque aquilo para aquela pessoa tem um significado muito grande é um sonho imagina ela nunca achou que aquilo ia acontecer porque ela fosse para eu chegar para a unidade fazer uma enterprise e eu estar nessa cadeira não vai ser tão rápido vai ser na minha vida mas de repente ela estava lá então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado acho que o desenvolvedor na hora que ele vê isso e volta ele volta com uma responsabilidade enorme porque você sabe que você está indo em um lugar muito íntimo da pessoa a gente teve tem duas coisas que me marcaram bastante primeiro é mais uma ação por incrível que pareça conjunta de várias pessoas que acho muito engraçado a gente tem um jogo de terror que inclusive está até em exposição aqui lá no festival de jogos quem quiser experimentar e tem gente que fica com medo muito medo e tira e eu falo para ele cara calma é só fechar o olho é só isso você fechou o olho e acabou e a segunda que foi bem na linha que você falou o dinossauro do Brasil a gente desenvolveu com paleontólogos que são dinossauros brasileiros tudo e eu lembro que aconteceu isso também um paleontólogo que participava todo do projeto quando ele viu o projeto final ele chorou ele virou e falou vocês deram vida para as criaturas que eu descobri vocês finalmente fizeram elas vivas eu estava lá e eu vivi essa experiência eu vivi o dinossauro que eu encontrei e eles falavam eu nunca achei que ia ser possível isso então existe toda essa responsabilidade nossa de criar ainda coisas que são transformadoras é uma experiência que a vida da pessoa pode ser uma antes e outra depois para a gente eu acho que em geral foi a primeira vez que eu experimentei realidade virtual eu olhei e falei isso vai mudar a minha vida nunca mais eu vou ser a mesma pessoa porque eu sei que é possível criar mundos de tal forma que não era possível antes 5 mais alguma pergunta vamos lá pessoal aqui eu queria saber como vocês enxergam o potencial dos games junto com a VRAR na cura também de até traumas não só a questão da fobia uma coisa mais metafórica como vocês estão vendo isso acontecer e tal cara eu acho sensacional isso acho que o mesmo também tem mas eu tenho um irmão que tem paralisia cerebral e eu vi treinamentos hoje acompanhamentos tratamentos com realidade virtual permitindo que paraplégicos comecem a voltar a andar porque na verdade isso é uma coisa meio que a ligação nervosa dela o caminho dos neurônios começa a ficar um pouco apagado pelo que eu entendi eu não sou especialista então não vou falar direito mas a ideia é que se você colocar ele andando virtualmente essas sinapses voltam a se ativar e você começa a ver uma reação física para um tratamento virtual não sei se você tem um outro caso que você conhece também que é impressionante isso o cérebro começa a se remodelar porque você está experimentando aquilo eu passei por um processo de fisioterapia que sofreu um acidente e realmente a fisioterapia é um negócio de ser repetitivo é chato é complexo e você tem que refazer aquilo para voltar a aprender a andar por exemplo e você ter essa possibilidade de virtualmente fazer a pessoa andar já dá um impacto que ela realmente acredita de estar andando e o cérebro dela acredita que ela está andando e o corpo reage achando que ela está andando e isso é impressionante é, eu acho que a gente está muito no começo a gente só sabe que o negócio é enorme então o que a gente já tem de casos observados e pessoais do quanto a gente já aprendeu com jogos comuns de civilization ou qualquer coisa que você vai jogar e você fala uau, agora eu sei de um monte de coisa nova com realidade virtual é muito mais e a gente não tem ideia do quanto de coisa que está acontecendo com a pessoa na hora que ela põe aquilo na cabeça literalmente então uma das coisas que eu acho mais engraçadas hoje em dia é que no kit de desenvolvimento do óculos você colocava e antes de qualquer coisa aparecer tinha um disclaimer tinha uma declaração falando assim olha a óculos não se responsabiliza porque pode ter uma questão de saúde e tal acho que aquela coisa mais honesta que podia acontecer porque é como se ela falasse assim olha eu não faço a menor ideia do que está acontecendo com você agora e você está aí por conta e risco porque é muito profundo então imaginar por exemplo que o Pedro falou da gente estar se reestimulando conexões neurais para ajudar uma pessoa voltar a andar e isso tudo está começando a ser entendido então é muito bom para todo mundo de potencial é e dá para extrapolar um pouco porque realidade virtual é simular situações e você ter essa percepção diferente de ver uma janelinha uma tela mas e se a gente extrapolar isso para impressora 3D prótese esses novos sensores que a gente entra em realidade mista vamos dizer assim hoje a gente tem sensores ápticos para as mãos que na verdade é a mesma estrutura de próteses de mãos e a gente desenvolvendo essa tecnologia todo o ecossistema vai se beneficiar disso então é uma coisa muito mais ampla e a realidade virtual traz essa usabilidade natural você volta até as suas mãos você não tem touch você está usando ou não interagindo com as suas mãos com a sua cabeça com o seu corpo se movimentando até o Pokémon GO os benefícios da gente se locomover tudo isso então enfim dá para extrapolar e imaginar que isso é só o início de tudo que na verdade tudo vai convergir vai enfim vou falar isso agora pessoal obrigado pela presença obrigado pelas perguntas queria agradecer o Winston o Thiago trazendo um conteúdo enorme de muito conhecimento e prática e é isso aí obrigado oi 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 A CIDADE NO BRASIL